Fala Colicionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers E hoje no vídeo quero agradecer primeiramente aos comentários do último vídeo que nós tivemos no canal Muita gente comentou bastante sobre, muito obrigado Só não estou trazendo no mesmo formato do último vídeo por conta que eu tive alguns problemas aqui em relação a minha câmera Mas isso já já vai resolver, certo? Eu quero trazer a melhor qualidade possível para vocês E eu vi que o áudio do último vídeo não ficou tão bom assim Então eu prefiro fazer algo mais simples para esse vídeo, para a gente comentar muito bem sobre Que foi a arte divulgada nessa caneca aí E eu vou falar para vocês se é verdade ou não que é real, né? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, se é realmente oficial do filme de Transformers Rise of the Beaches Então sem mais demoras, vamos para o vídeo porque está rolando muitos vazamentos sobre este filme agora no final do ano Então pessoal, vocês estão vendo a imagem aí na tela, certo? Foi divulgada umas 5 imagens da mesma coisa praticamente, mas só que em ângulos um pouco diferentes Mas eu vou usar essa como princípio, né? Para esse vídeo Que foi a arte divulgada aí aparentemente de uma caneca dos Maximals, tá? Primeiramente, vamos comentar se é verdade ou não Porque tem muita gente comentando na internet que pode ser fake Que isso daí pode ser montagem e etc Eu não sei se a caneca realmente existe Eu acredito que sim, tá? Eu não sei se você consegue encontrá-la Provavelmente você que mora nos Estados Unidos Indo em um Walmart da vida, etc Mas eu posso dizer sim que é realidade essa arte que vocês estão vendo aí, certo? Por conta de 3 artifícios aí nessa imagem Que me faz acreditar muito que essa imagem seja real E que realmente esse seja o visual final dos Maximals no filme de Transformers Rise of the Beaches Vou começar pelo principal que mais me chamou a atenção Porque ele é o que mais parece com a arte conceitual que eu vi, tá? Que foi o Rhinox O Rhinox, ele está literalmente igualzinho à arte conceitual que eu vi, não é verdade, né? Então, eu acredito que realmente esse Rhinox seja a verdade Junto com a Eraser e o Optimus Primal O Optimus Primal que sim rolou uma modificação Eu vou fazer um vídeo sobre uma arte conceitual que vazou do Optimus Primal Porque aquela arte foi literalmente a que eu vi, tá? Mas só que, claro, eu vi com muito mais detalhes Eu vi o Optimus Primal inteiro Mas esse Optimus Primal que está aparecendo aí na tela Ele parece muito diferente do que eu vi na arte conceitual Por conta que aqui o Optimus Primal está com uma pelugem totalmente preta Na arte conceitual ele parecia ter mais detalhes em marrom, tá? E também essa parte aqui dos braços que é totalmente pelugem Como a gente pode perceber aqui, ó Isso daqui não tinha na arte conceitual com tantos detalhes assim E o olho do Primal, se eu não me engano, tá? Eu não me lembro muito Não era azul claro desse jeito aqui Era provavelmente um verde A Eraser que nós vimos aqui na parte de cima da arte Lembra muito o brinquedo divulgado aí da Studio Series que foi vazado, né? Ele realmente lembra bastante por conta desse detalhe nas asas Vocês conseguem perceber aqui, ó Que esse detalhe que eu estou passando o mouse É exatamente o mesmo detalhe que eu vou deixar aí na tela agora Que o brinquedo da Eraser divulgou Então... E também me faz lembrar um pouco também a arte conceitual dela É que a arte conceitual dela Ela está literalmente com as asas recolhidas Então ela com as asas bem abertas É aquilo que eu imaginei Cara, eu só quero ver no cinema como que vai ser isso Agora, a grande divulgação dessa arte conceitual, na minha opinião Foi o Cheator Que realmente vai estar no filme E ele vai estar na cor amarela Eu achei esse detalhe muito interessante Eu achei ele bem interessante mesmo E o Cheator não foi um personagem que eu vi uma arte conceitual Ele está realmente muito diferente Em relação a uma arte que foi divulgada Eu acho que nos princípios desse filme Certo? De um Cheator 3D lá todo esquisito Provavelmente, graças a Deus Que eles fizeram uma modificação nesse visual E ele vai ter uma cor bem cartunesca Eu acho que dos 4 que foram mostrados nessa imagem O Cheator é o mais cartoon Pelo menos nessa arte conceitual aqui Nessa arte que nós vemos aqui na caneca Realmente ficou muito cartunesco E se vocês querem um vídeo falando sobre o vazamento Que aconteceu também do Optimus Primal Eu quero que você deixe o like E se inscreva no canal Que eu vou trazer um vídeo comentando sobre Mas no geral, não sei se eu tirei algumas dúvidas de vocês E no meu ponto de vista Eu achei o visual dos 4 aqui excelente Será que teremos Hat Trap no filme? Eu acredito que não Por conta que o que nós estamos vendo aqui São animais grandes Como Primal, Cheator, Rhinox e Eraser Eu não sei se eles colocariam o Hat Trap no filme Por conta que o Hat Trap se transforma num rato Então talvez ficaria um pouco esquisito No ponto de vista cinematográfico Ao meu ver Mas eu acho que Cara, se tiver um Hat Trap no filme seria perfeito Eu tenho uma teoria Que talvez exista uma caneca Com os Predacons Mas isso a gente não viu Eu não tenho uma informação Se realmente nós teremos os Predacons Em live action ali no filme Se tem Maximals Pô, poderia ter os Predacons Se for divulgado Eu vou entrar em surto com certeza Ok, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Para receber mais vídeos como esse Um forte abraço Falou, galera Tchau